Eu falei da casa é sua, que é apresentado por ela. E cadê ela? Diretor, vamos nos virarmos para a câmera 3? Olha aqui, onde estará a Mari Verdana? Cadê a Mari Verdana? Por onde anda? Porque hoje é sexta-feira, dia de TVC Empresa, e me parece que tem inauguração, é isso mesmo? Olha ela aí, ao vivo, e a cores, belíssima Mari Verdana, gostei. Eu não vou nem ousar falar a tonalidade da sua roupa, porque tenho certeza que você vai me corrigir. Mas, já digo, que imagens belas de você aí, com o seu cabelo iluminado, minha amiga. Bom dia! Olá, Israel! Muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Pois é, hoje estou em tons pastéis. E por falar em tons, olha só, já quero falar para o pessoal de casa, salvar esse endereço aí, porque eu estou aqui na Avenida Eloy Chaves, 820, conhecendo a Decor Colors. Isso mesmo, acabou de inaugurar. Está fresquinha, fresquinha, com um monte de novidades e cores. Você estava falando da cor da minha roupa? Se prepara, se prepara, porque eu vou te mostrar a loja, que está incrível. Vou mostrar também para a galera de casa. E olha, tem muito mais cores além dessa. Vem comigo, eu, Rosildo Moura, e você, telespectador, né? Nossa audiência aqui do TVC agora. Vamos conhecer a Decor Colors, que está incrível. E eu já converso com ela, Isabela Xavier, que é proprietária desse ambiente maravilhoso. E vai estar aí te auxiliando juntamente com a equipe dela, para você que quer pintar sua casa, sua empresa, está chegando um baby aí na sua casa, quer mudar o quartinho. É aqui o lugar, não é isso mesmo, Isabela? Exatamente, sejam bem-vindos a Decor Colors Translagoas. Estamos muito felizes de inaugurar esse empreendimento aqui. E vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa loja, vamos lá? Vamos! Olha, fica ligadinho, porque são inúmeras cores que tem aqui e também que você pode preparar aqui, viu? Ah, muita coisa boa, adoro. Isabela, fala para mim dessas cores aqui. Isso aqui posso pintar dentro de casa, fora de casa? Como que é? Essa tinta aqui, ela é recomendada para a área externa. Ela é hidrorrepelente. O que significa isso? Ela repele a água, ela não deixa absorver a água. Então, ela tanto dá para pintar em cima para tampar aquelas microfissurazinhas que as casas têm, que vão ter com o tempo, com o desgaste, assim como ela evita também que isso aconteça. Então, ela tem uma durabilidade muito boa e uma cobertura sensacional também. Vou mostrar aqui para vocês como é que é a hidrorrepelência. Olha, gente, presta atenção. Rosildo, pega esse momento que ela vai mostrar. Olha isso, gente. Ela não absorve na parede. Então, assim, né? Se quiser passar um paninho aqui, ó, ou até a mesma mão, ó, você seca a parede e a água, se ela ficar aqui, ela vai ficando até ela evaporar mesmo. A parede não absorve. Olha, a parte legal disso aqui também é que a gente tem uma... Aqui são as cores que têm prontas, mas a gente tem literalmente um leque de opções de cores que é feito pelo tintométrico. O que a gente faz aqui na hora, em cinco minutinhos, a gente entrega. Olha isso, gente. Quem está acompanhando aí pela nossa live ou até mesmo pela cultura, né? Pode ver que são inúmeras tintas. Essa daqui, você pode pintar o ambiente externo da sua casa. Isa, fala pra gente, ela tem uma durabilidade de quanto tempo? De cinco a sete anos, né? Depende de algumas avaliações aí da natureza, do clima, mas é uma tinta que, bem preparada, passada, é de cinco a sete anos que dura. Então, lembrando que vai ajudar muito com as infiltrações indesejadas e também aquelas microfissorazinhas que, com o tempo, vai dando esse desgaste. Gente, olha só, eu sempre falo, né? Você está aí pintando a sua casa, a sua empresa. Então, se é pra você, tem que ser de qualidade, sim. Você tem que buscar uma qualidade pra sua casa, pra sua empresa, pro quarto do seu filho. Ó, você já gostou disso aqui, né? Agora, vem com a gente, porque tem mais, né, Isabela? Olha essa parede. Não, nós não colocamos uma pedra na parede. Isso aqui é uma tinta, é a nossa de mármore. O nome já diz, né? Ela tem esse aspecto e... Bom, vocês não podem sentir daí o que eu estou sentindo ao passar a mão aqui. Mas ela tem essa textura marmorizada. E o desenho, muita gente pergunta, ela já vem com esse desenho do mármore? Não. A parte preta, no caso, é marmorizado. E aí, aqui, os desenhos a gente faz, então, de acordo, né? Copiando aí um mármore, cada mármore tem uma mancha diferente. E aí, isso é feito. Esse aqui, ó, também é um efeito mármore. A gente tem a cor branca também, que depois eu vou mostrar na outra parede ali. Essa é a preta, temos a branca. Tá certo. E essa tinta, ela é indicada pra qual área da casa? É uma tinta mais decorativa. Então, ela é usada pra balcões, parede, hall de entrada, por televisão, painel por televisão. É uma tinta decorativa, que dá esse efeito mármore. E não só o efeito, né? A sensação do mármore também. A sensação, gente. Você passa a mão ali, tá geladinho, como se fosse uma pedra mesmo. Ó, eu não sei se eu contei pra vocês, né? Eu não sei se a Isabela comentou também, mas a Decor Colors já está aí no mercado brasileiro desde 2021 e conta, sabe quantas lojas no Brasil? Mais de 400, não é isso? Exatamente isso. A história, né, da Decor Colors é muito grandiosa por si só. O Léo, fundador de tudo, que criou até mesmo as tintas, ele sempre pensou que tem que ter essa facilidade pro pintor. Então, são tintas de fácil aplicação, ele tem todo esse cuidado. E ele tinha muita ideia, mas ele faltava pra ele um know-how, um passo a mais. Foi quando ele foi no Shark's Tank e conseguiu o maior aporte já feito no Shark's Tank até hoje, que foi de 10 milhões, do João Apolinário, nada mais, nada menos que o João Apolinário. Eu tive o prazer de estar com ele num treinamento da franquia agora. E aí deu essa reformulada toda na Decor Colors, que hoje está esse sucesso a nível Brasil aí, né? Nível Brasil. Ó, você tá com pressa? Não, né? Porque tem muito mais cores. Nós vamos falar agora da tinta de cimento queimado, aveludado e diamantado. É, você pode falar, Mari, quanta informação. Meu querido, minha querida, essa informação é pra deixar a sua casa ainda mais bonita. Não é isso mesmo, Isabela? Exatamente. Esse aqui é o cimento queimado rústico, né? Ele tem... É que, né, mais uma vez... Gente, vem conhecer a loja, vocês vão conseguir sentir essas sensações, é só vivendo mesmo, né? Mas ele tem uma textura mais rústica, como o próprio nome diz. Ele é mais indicado para áreas externas e também para pintar azulejos. Então, se você tem um banheiro, se você tem uma sala, alguma coisa que você já não gosta do piso e não tá afim do quebradeira para trocar o azulejo, a gente tem todo um processo aqui, o qual a gente usa alguns produtos para tampar o rejunte, tampar e passar. Aí você escolhe a cor e fica aquele cimento queimado, tanto para chão, parede e teto. Mesmo o azulejo estando em qualquer situação dessas, ele pinta, tem essa cobertura e pode jogar água à vontade, pode ser lavado todos os dias, porque tem essa garantia e que é feito para isso mesmo. Olha aí, gente, é você que tá aí assistindo, você fala, Mari, Isabela, mas são somente essas cores que estão aí? Não, gente, tem diversas, inúmeras cores. Por isso que eu, Isabela, convidamos vocês para vir até aqui a Decor Colors, lembrando mais uma vez que fica na Avenida Eloy Chaves 820. Agora a gente vai conhecer outros tipos de cores, vamos lá. Tem a nossa famosa cartela de cores, né? Então aqui a gente tem esse aqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar, é o aveludado. A diferença com o rústico, ele tem esses brilhinhos, não sei se está dando para pegar, ele tem os brilhinhos. Então ele tem esse, e a textura dele também é mais aveludada, como o nome diz, por isso que é diamantado aveludado. E a gente tem uma experiência aqui, que é você, aqui a gente põe uma coisa para simular, uma cozinha, tem quarto, enfim. E aí você vê como, por exemplo, ah, eu quero colocar, vou pegar uma cor aqui, um verde na minha cozinha, eu quero pôr uma cor. Então a gente põe aqui a cor e a gente vê como é que fica com a luz amarela, com a luz branca, com a branca e com a neutra, ou só com a neutra. A neutra, enfim, você consegue visualizar com a luz que você tem o efeito que a tinta vai dar no seu ambiente. Gente, vocês viram isso? Que incrível, porque assim, eu cheguei aqui, ela estava me apresentando a loja, me falando também um pouquinho das cores. E aí quando ela mostrou isso aqui, é o sonho de toda dona de casa, porque você está construindo, você está terminando um cantinho que é seu. Então você quer escolher aí as suas cores, a cor que você mais gosta. E aí você fala, ah, será que vai combinar? Será que não vai? E aqui você já consegue ter uma noção, né, de como vai ficar. Muito incrível. Vou colocar aqui, ó, para você ver se dá diferença. Esse é um esmeralda, esse aqui é ruxo, que estava aí dentro. Agora eu vou colocar um adjelantado, que é poeira de jade, que é diferente. Então, aparentemente, se eu olhando assim é a mesma coisa, mas com a luz você consegue realmente ver a diferença que dá entre um e o outro. Muito bacana, Isabela. E agora me fala uma coisa, dessas cores aqui, dá para fazer quantos metros por demão? Nós temos algumas opções de tamanho. Tem que faz até 15 metros e tem potinhos menores também, que faz 5 metros. E aí tem essas opções de tamanho de tinta, de lata, né, que você consegue comprar, dependendo com a sua demanda aí. Tá certo. Olha, gente, inúmeras cores. A gente pode ir para esse lado aqui agora? Vamos para esse outro lado da loja, que como vocês podem ver, é uma loja ampla, com várias cores. E por falar em cores, cheguei aqui e já falei, Isabela, a gente já está na mesma paleta, né? Combinamos. Se tivesse combinado, né, não saía tão perfeito assim. Gostam as cores mesmo. É verdade. Vamos aqui agora para esse cantinho, que, olha, me chamou muito a atenção. Porque, para mim, é pedra isso? É granito? Não, esse aqui, esse é o nosso painel de pedras naturais. Isso aqui é indicado para áreas externas, para paredes, tá? Isso aqui é somente a pedra triturada com resina. Ele não tem nenhum outro tipo de corante, mais nada. Então, por exemplo, o topazo. É a pedra topazo com a resina. O olho de tigre. É a pedra, o olho de tigre quebrado. E assim, por seguinte, né? Então, ele tem, você percebe que é a pedra mesmo, ela fica bem a textura. E dá esse efeito lindo, né? Lindo. Gente, você, ó, pessoal que está aí no TVC agora, acompanhando a gente, principalmente pela cultura FM 106,5, não está podendo ver as cores. Mas eu convido você vir aqui na Decor Colors, para você colocar a mão e ter a sensação de cada tipo de tinta, viu? O Rosildo está mostrando aí para vocês que tem diversas cores aqui. Isabela, dessa daqui também você consegue montar outras cores aqui? Não, essas aqui, por ser da pedra, ela é feita só na pedra. O que a gente consegue montar as cores é a borracha líquida, que é aquela repelente do fundo, né? Perfeito. A água, tem aquele monte de cor que eu mostrei. Perfeito. Agora ela vai mostrar aqui o cantinho onde você pode, né, Isabela? Eu não quero nenhuma dessas cores, mas eu quero essa cor aqui. Vamos supor que você traga uma cor. E aí, monta aqui, isso mesmo, Isa. Essa aqui é o nosso tintométrico, que é onde a gente faz, que é questão de 5 minutos aí você escolhendo a cor, a gente monta as cores que você quer, já tem todo um programa que, de acordo com o código, lança ali. Então, fica bem padronizado. É o próprio aparelho que já sai a quantidade do pigmento para fazer a tinta na cor que você desejar. Gente, que maravilha, né? Eu estou precisando pintar lá em casa a parte de fora, já estava aqui contando para ela. Ela já me mostrou todos os tipos de cores, ela já me indicou. Depois eu trago o maridão aqui, que você sabe, né, Israel? Marido vem aqui, passa o cartão. E já que estou falando de cartão, quais são as formas de pagamento? A loja está abrindo agora? Tem mais novidade? Preços? Conta para a gente. Nossa, tem uma super novidade. A gente inaugurou no momento certo a Decor Colas. Está tendo uma campanha nacional, pré-Black Friday. Toda a loja, tudo que eu mostrei para vocês aqui, está com 33,33% de desconto. Significa que tudo que você comprar aqui, tem um terço que você não vai dar de desconto. Gente, é muita promoção. Vale a pena. Você já, você que está programada para fazer uma reforma final do ano, já vim garantir essa promoção, que é por tempo limitado. Até semana que vem só. Gente, perde tempo não. Promoção, pintor, você tem que ir na hora. E aproveita, venha conhecer, tomar um café aqui com a Isabela, com toda a equipe aqui da loja. Tirar suas dúvidas. Inclusive, olha, estou aqui falando em café, mas ela tem um convite especial também, né? Tenho, sim. Vem aqui, gente. Nós estamos aqui hoje abertos. A gente tem um coffee break para vocês. Pode vir, conhecer. Não é, né? Uma... Tem gente que fica, ah, será? Não. Vem, todo mundo é bem-vindo na Decor Colas. Você vê essa experiência, vive a experiência de verdade. Aqui a gente tem muito esse conceito de viver a experiência. Por isso que a nossa loja é toda pintada com o nosso material. Porque a gente quer mostrar para você a experiência que a gente tem para oferecer, para você ter o celular com aquele aconchego bem gostoso. Isso aí, Israel. Depois você passa aqui, traga a Dona Fernanda também, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Traz quem manda, né? Traz a CEO. Traz quem manda e vem com cartão, né? Exatamente. Olha só, Isabela, parabéns por esse espaço, por essa loja linda. Que Deus abençoe, sucesso para vocês. Boas vendas, que eu tenho certeza... Para você vir aqui, deixa eu mostrar só um espacinho aqui para vocês. Aqui a gente tem essa tinta do cimento queimado, ela tem uma facilidade muito de aplicação. Então, tem um conceito fácil a você mesma. Tem até uns... Pode pintar vaso de cerâmica, eu mesma pintei os vasos ali da frente. E aí, aqui a gente tem a celulógica, é com ela que a gente pinta, tá? A borracha, a cimento queimado. E aí, você pode vir aqui e experimentar, pintar. Então, tem esse espacinho dedicado para você, cliente, que quer ver como é que é essa experiência. Nós temos também esse cantinho para você. Gente, que incrível! Adorei! Então, a pessoa vem aqui, escolhe uma cor e ela pode passar aqui. Ela pode passar aqui e pintar o cantinho dela para ela ver como é fácil a aplicação. Enfim, às vezes você quer fazer só uma parede, né? Um quarto, uma parede pequena, você consegue fazer você mesmo. Lógico que em uma casa inteira a gente precisa do pintor, porque é um trabalho árduo. Mas, às vezes, é uma coisa terapêutica até, né? Gente, que diferencial incrível! Você pode vir aqui, pode você mesmo passar tinta ali, você pode ver como que fica diante da luz em cada cômodo da sua casa, né? Então, não deixe de vir até a Decor Colors. Como eu estava dizendo, parabéns, sucesso. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai falar, Mari, estou vendendo tudo! Corre! Amém! Corre que você vai ficar sem. Então, passe aqui. Israel Espíndola, Dona Fernanda traz aqui também. Eu volto com vocês aos estúdios. Agora, vamos ver vocês. Vamos lá.